Orar por mim Eu oro por você Eu não tive a oportunidade de ninguém orar por mim Eu sou afascada Eu sou afascada Eu fui criada não totalmente no lar evangélico Eu já tive uma formação Que nem a todo momento eu falo prazer Eu me ponho de joelho E peço pra Deus Meu pai me leva ao larinha Me quebra Me faz um vaso novo Que cuida de mim Eu sou afascada todo momento Então antes de eu começar a ver o Chico Ora por mim Peço pra Deus Me ajuda antes de mais nada Porque disposta e arrependida Pelo que eu fiz estou Me disposta a pagar pelo que eu fiz Então eu quero só que Deus me dê Consolto Os meus dias Estão sendo de tribulação Eu não consigo comer Eu não consigo dormir E eu quero que Deus Tenha Misericórdia de minha vida E Trabalhe em mim E me ajude Eu não quero me apegar Com Deus Só porque eu estou aqui Porque muitas vezes A gente procura Deus Só quando está no fundo do poço Quando está perdido Eu sei que eu me afastei Porque é longe Que eu não Eu não agi Como era para não ter agido Mas ainda sabe O meu coração E ele sabe Contar a minha alma Eu não choro Nem para o papo E nem uma pessoa A minha vida antes Era uma vida totalmente diferente Era uma vida De regrada de Deus Onde eu saia Para festas Com meus amigos Eu bebia Eu fumo Mas nunca fiz mal a ninguém Nunca foi de ferir ninguém Não Pelo contrário Eu sempre era aquele tipo de pessoa Que pelo amigo Eu dava a minha vida Sabe Eu sempre fui de conversar Sempre fui de De ter Sabe Pessoas do meu lado Morava só Trabalhava Saia para onde eu queria Então Eu podia Me envolver Com o que eu quisesse Eu não era uma pessoa Se não Eu sou namorada Fazer-me sucesso Com o Rami Você Você fez a taxária Natália Eu tenho Superior e São Paulo Mesmo Filosofia Filosofia Não é Perfeito Que eu sou papai Não é A minha família não é Aquela família Tinha comercial De margarina Ela tem seus problemas Como toda família Fui criada sem pai Fui criada sem mãe Fui criada pela minha avó Deus foi muito bom comigo Porque eu não tive O amor da minha mãe Verdadeira Mas a minha avó Foi tudo pra mim Ela me criou Ela me deu educação Ela me ensinou Que na vida Você tem que ganhar tudo É seu trabalho Ela lavava pra fora Mas ela nunca me deixou Faltar nada Eu tinha meu café Eu tinha meu almoço Sabe Eu tinha minha agência Eu tinha minhas regalias Então ela nunca me deixou Faltar nada Com só Do trabalho dela Conheci meu pai Meu pai sempre Me deu apoio Não era aquele apoio Como se ele tivesse Me criado Desde criança Mas isso também Não é motivo Que eu fiz Você foi alguma vez Maltratada Quando jovem Quando criança Como adolescente Já teve algum Abuso Algum maus traços Meu quadrático Sabe É esse o motivo Sim De eu não me dar Muito bem Hoje Com a minha mãe Com o meu Padrático Porém Tentou me molestar Mas isso eu superei Você tinha quantos anos? A primeira vez que aconteceu Foi com nove anos Você lembra bem? Lembro Você te marcou? Marcou Isso até hoje Você lembra isso? Lembro Mas é uma coisa Que eu não deixo Assim Ser grave Na minha vida Você tentou Superar Eu não lembro Eu não jogo isso Assim não Se hoje eu sou desse jeito Por causa disso Não Mas aconteceu Aconteceu Mas isso não é Não é Você quiser Não é desculpa Para outras coisas Não 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 é O que me levou a isso Foi Estar do lado De uma pessoa Que Eu confiei Plenamente Que eu É duro dizer Mas que eu Já fazia um ano E três meses Que eu não Não me voltava No Macapaz Depois que eu tinha Saído de lá Então eu fui E quando eu fui Ele disse Que era pra mim Que era pra mim Voltar Porque ele ia Largar a mulher Pra ficar comigo Eu não sou totalmente Docente Porque eu sabia O que eu tava fazendo Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Foi por gostar dele Foi por gostar muito dele Ao ponto de Fazer isso Quando ele trabalhava De mototaxe Ele foi deixar Uma Uma cliente E amiga minha Que trabalhava No mesmo supermercado Que ele E ele só Mandou um recado Eu me lembro Até hoje Quando ele mandou Um recado Eu disse pra ela Pelo mesmo Correio que veio Volta via Sedex Eu não gosto de preço Eu sempre fui Desse lado Eu sempre fui Muito brusco Porque eu não gosto De homem atirado A gente conversou Pra caramba Então Eu fui me envolvendo Eu fui me envolvendo E quando eu cheguei Aí pra lá Pra Macapá Eu tava gostando Pra caramba dele Gostando dele E era Foi assim Uma chance De eu ir Se tudo desse certo Eu não voltaria Sabe Eu não voltaria Que era justamente Pra não estragar A vida dele Porque ele tinha dois filhos Mas o seu coração Batia pelo Bate pelo É muito Hoje mesmo Nessa situação Você Qual é esse misto De amor De que De arrepender De relação com ele Você gostaria Que ele não tivesse Aparecido na sua vida Bastante Eu gostaria Que não Eu não tivesse Deixado se envolver Por ele Porque eu sofri muito Apesar de tudo Nessa relação Eu fui traída Pelo Raimundo Até o Raimundo Eu não tivesse